Música Muito bem, já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista e neste terceiro bloco do programa nós estamos recebendo Luiz Liberato Filho. Ele é presidente da Associação Acreana de Supermercados e vem nos falar de um tema muito importante, é a principal notícia hoje, as manchetes de jornais, a lagação, a enchente do Rio Madeira em Rondônia e que traz reflexos aqui para o nosso estado. Com o fechamento da BR-364, por conta disso, o Acre sofre o risco do desabastecimento. E o Luiz Deliberato vem nos falar sobre quais medidas estão sendo tomadas, os empresários estão em parceria com o governo, adotando medidas de emergência. Mas antes de entrar exatamente nas soluções, Luiz, eu gostaria que você nos fizesse uma abordagem do momento, como está a situação. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. A situação no momento vem sendo administrada. A gente está contando, obviamente, com uma certa cooperação bastante efetiva por parte do governo do estado e da parte dos empresários, a gente está mais ou menos com suporte para atender a demanda. O que a gente tem solicitado à população é que não precisa se precipitar, se alvoroçar e querer estocar, essa coisa toda, é que nós trabalhamos com uma média de estoque entre 15 a 20 dias. Nós temos realmente um volume de carga muito grande parado em Porto Velho, de praticamente quase todas as empresas daqui do estado. E, de certa forma, a gente vem tentando compatibilizar isso à medida que vem sendo liberada a BR para poder passar o tráfego. É porque a BR tem sido interditada e, eventualmente, liberada dependendo da oscilação do rio, né? Justamente. Quer dizer, nós passamos essas intempéries que é uma coisa que não depende até da própria Polícia Federal, porque à medida que o rio ou sobe ou desce é que abre ou fecha. Então, nós ficamos contando com essas intempéries. Nós tivemos aí uma viabilidade da colocação também, por um empenho do governador, de aviões da FAB, para que a gente possa fazer esse transporte aéreo. E fizemos uma sugestão que me parece que a situação vai se efetivar de fato e de direito a partir de hoje. Do transporte aéreo. Nós colocamos como uma alternativa que esses voos, independente de estarem liberados a BR ou não, que esses voos fiquem efetivamente e concomitantemente com a liberação da BR, que é para a gente poder realmente evitar o máximo possível e manter o suprimento necessário no Estado. E em relação a veículos de grande porte, como as carretas, que alguns motoristas se arriscam, outros não. Mas eu ouvi sugestões de, por exemplo, se colocar os veículos anfíbios do Exército, que têm uma capacidade de carga grande e que podem atravessar, no caso, com até um metro de água. É, eu lhe confesso que eu não ouvi essa alternativa ainda. O que se tentou, estudou também, seria uma balsa fazer esse contorno desse trecho que está interditado. Mas, dada a correnteza do Rio Madeira, isso se tornou inviável. Não há essa possibilidade. Então, a gente está contando com essa colaboração, essa reunião que nós tivemos hoje, juntamente com o governador, o gabinete civil, estava o pessoal da área supermercadista, dos supermercados, o pessoal do atacado, o pessoal de combustíveis, o pessoal das companhias de gás. Então, está tudo dentro, mais ou menos, de uma normalidade. Existem algumas questões em traves burocráticos, que seria o caso da carga e descarga, por exemplo, da aeronave lá em Porto Velho, que os funcionários que vão operar nessa situação têm que ser cadastrados junto a FAB, o Exército, esse negócio todo, com antecedente criminal. Então, não é aquela alternativa de você pegar... Há uma burocracia, né? É, você pegar, por exemplo, uns estivadores, sobe aí, vamos descarregar ou carregar o caminhão. Então, por uma sugestão também da nossa entidade, nós sugerimos, e foi aceito pelo pessoal da Recol e do supermercado Araújo, que tem uma estrutura já bastante definida em Rondônia, vão fazer essa equipe, que já fica consolidada e atende também a demanda dos demais parceiros que estão nessa dependência. Qual é a quantidade hoje, em toneladas, de produtos que estão retidos e quais são esses produtos? Olha, nós estamos... Produtos são os mais variados possíveis. A nível de transportadora, nós temos algumas que não estão trazendo, não estão realmente arriscando a passar, porque uma carga de uma carreta dessa transportadora, ela vem em média R$ 500, R$ 600, R$ 700 mil de mercadoria. E dá os mais variados tipos de produto dentro. No caso nosso, que é específico do supermercado, nós estamos priorizando, é hortifruti, é laticínio, leite e o trigo. Essa é uma prioridade. Hoje, eu ouvi um pronunciamento do governador em que ele disse do compromisso dos empresários e não dar espaço para especulação financeira, no caso de preços. Ou seja, vocês estão reafirmando isso, que os preços vão se manter. Até, em contrapartida, nós vamos até arcar com prejuízo nesse sentido. O que acontece com esse problema da aeronave? A aeronave, ela não pode transportar, esses aviões da Fara, não pode transportar para terceiro sem ônus. Toda a nossa mercadoria, quando nós compramos, ela já vem com o frete pago até Rio Branco. E o que nós vamos fazer para dar a nossa contrapartida nesse contexto? Seria o preço do frete terrestre de Porto Velho para cá, nós ainda vamos dar ele em desconto nas mercadorias. Então, essa é a nossa contrapartida. Você me perguntou a nível de volume de carga. São os mais variados possíveis. Nós temos empresas que têm 300 toneladas, outra tem 150, outra tem 200, outra tem 20, outra tem 10. E a nossa preocupação com a coordenação de logística do governo do Estado é justamente para que nós possamos fazer uma coisa equitativa, que nós possamos atender não só o pessoal da capital, como também do Vale do Acre e do Vale do Juruá. Também se fala em rotas alternativas, como por exemplo a Rodovia do Pacífico, o Rio Juruá, lá em Cruzeiro do Sul, trazendo de Manaus através de balsas e depois em caminhões para cá. Como é que o senhor vê essas soluções? Via Cruzeiro do Sul, a nível de higiene alimentícia, isso é praticamente inviável pelo tempo de transporte da balsa. O que está se estudando essa alternativa realmente é o abastecimento via o Peru dos produtos hortifruti e também em produtos da cesta básica. Nós estamos, o governador também se empenhou nesse sentido, que existe esse tráfego e essa conjuntura para que pudesse esses produtos serem trazidos para cá. Só que o consulado do Peru tem algumas formalidades e alguns convênios que eles, as mercadorias, por exemplo, o tomate, só vende de determinada região. Então nós precisamos ter essa alternância de poder que essa situação seja liberada para que venha também de outros estados, do Peru para cá. Eu estou conversando com o Luiz Deliberato Filho, que é presidente da Associação Acreana de Supermercados e nos fala dessa situação de um possível desabastecimento aqui no Acre, principalmente de gêneros alimentícios, por conta da enchente do Rio Madeira e da interdição da BR-364. Para finalizar, Luiz, a mensagem que o senhor deixa para a população, para o consumidor, que às vezes fica aflito diante dessa possibilidade e que também pode colaborar para se administrar melhor esse momento. É, eu diria para a população que está havendo realmente um empenho bastante grande da classe supermercadista, de que nós estamos forçando a nossa frota própria, esse tipo de transporte via terrestre. Obviamente tem que se priorizar, mesmo aquelas carretas que você vê grandes na estrada, algumas são mais baixas um pouco que a outra, outras são mais altas, estamos priorizando para que possa haver esse remanejamento e a gente possa ter o suprimento necessário aqui dentro do Estado para poder atender a demanda. Quer dizer, não há necessidade dos consumidores se alvorarem em procurar estocar a mercadoria e tal, porque realmente não vai faltar. Em relação à previsão de baixa do nível do Rio Madeira? Olha, o que a gente tem ouvido falar de baixa, nada, o que a gente tem ouvido falar é só de alta, só dele subir. Subir. Então, a previsão, pelo menos para esses próximos dias, é que ele deva continuar subindo, outra hora ele abaixa, mas a previsão é que nesses próximos 10, 15 dias não há nenhuma previsão nesse sentido. Agora, a associação já pensa em como vai ficar a situação depois que isso passar, porque é visível que houve algum tipo de falha na construção da BR. Inclusive, essa possibilidade já foi colocada até por especialistas, engenheiros. Olha, eu lhe confesso o seguinte, na época que foi construída essa BR aqui do lado do Acre, eu operava muito com meus clientes, o pessoal da CR Ameida, da Ebec, e eu tive a oportunidade de várias vezes ir ao laboratório que eles tinham ali em extrema. Realmente era uma coisa fantástica e alguns trechos nesse percurso aqui do Acre, a estrada teve trecho que ela teve que ser levantada de 4 a 6 metros, acima do nível que ela estava. E eu como leigo, mas pelo que me consta, me parece que faltou um pouco essa ação do lado de Rondônia. Exatamente, é o que colocam os engenheiros. Ela ficou muito abaixo do nível do rio, então ele já normalmente enchia, mas nunca você viu uma situação nessa proporção que está hoje. Pois é, se ela estivesse um metro acima do que está, nós não estávamos sofrendo. É, mas eu acho que um metro só possivelmente talvez não resolva, eles teriam que estar... Mas é, como exemplo... É, você está obviamente se referindo ao que a gente está passando no momento, que é em torno de 60, 70 centímetros de lâmina de água. Mas é isso, vamos torcer para que a situação melhore, e aqui a gente fica com esse compromisso da classe empresarial de colaborar para que a população não sofra tanto. Muito bem, estamos à disposição. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. E para você que nos acompanhou até agora aqui no Gazeta Entrevista, nosso muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. O Gazeta Entrevista fica por aqui, desejando para você um ótimo feriado de carnaval. A gente volta na semana que vem. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.